Boa noite, netinhos e netinhas da vovó News SMR, da vovó SMR, que eu amo tanto vocês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou começar cantando sem sussurrar a musiquinha da vovó que andaram me pedindo. Soninho, soninho, relaxe, relaxe, soninho. Soninho, relaxe, soninho, soninho, relaxe. Sabe o que a vovó vai fazer hoje com vocês? Hoje vocês estão agora, nesse momento, no consultório da vovó para fazer uma limpeza de energia. No seu corpo. Que você seja purificado por dentro e por fora, tá bom? Nós vamos fazer limpeza de energia. Tudo que tiver de negativo, 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 vai sair do seu corpo. Tudo que tiver de dor, vai sair do seu corpo. Tudo que tiver de mágoa, tristeza, vai sair do seu corpo. Para você começar o seu dia maravilhoso. Então, se você não é inscrito no canal da vovó News SMR, se inscreva. Deixa o like. Visualizou? Deixa o like. É muito, muito importante. Acione o sininho. Para receber as notificações. Tá bom? Bom, eu vou ficar muito, muito agradecida. Então, vamos começar. Você passou bem a semana passada? Ah, teve alguns contratempos? Isso é normal. Se eu disser que o meu dia, minha semana passada foi maravilhosa, que eu vou mentir. Porque sempre vai haver, contra Deus, não vai haver pedrinhas no caminho. Então, a cura, a cura começa com a ternura. A ternura. Então, com licença, eu vou fazer uma massagem no seu rosto. Para que você sinta a ternura da vovó News SMR. Tocando em você e fazendo uma prece para que você comece a semana bem. Oh, anjo do Senhor. Meu celoso guardador. Que a ti me confiou. A verdade divina que sempre me rege, me guarde, confere. Amém. Que você comece essa semana muito bem. Muito, muito bem. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Que vocês comecem o dia fazendo uma oração. Faça uma oração. A oração, ela é muito importante. Porque quando você ora para alguém, você está ajudando. Próximo, você será ajudado também. Então, agora eu vou tirar todos os fluidos negativos. Vou tirar toda a carga pesada que tem dentro de você. Toda a mágoa que vem passando por algum problema, por alguma pessoa que te magoou. Vamos tirando também toda a dor que existe no seu coração. Por alguma decepção que você sofreu. Vamos tirando também toda a tristeza pela perda de alguém muito importante na sua vida. Vamos tirar toda a renúncia que você fez por algum motivo e que você se decepcionou. Toda a reclamação que você teve por alguma pessoa, por algo que te aconteceu, te aborreceu. Vamos tirar porque isso não faz parte da sua essência, da sua alma. Essas coisas trazem trevas, fluidos negativos e peça na alma. Então, vamos tirar. Vamos tirar. Vamos agora, tudo isso, vocês já ouviram falar da lagarta? Ela não precisa de um milagre para virar boboleta. Ela precisa de um processo. Então, nós somos como lagartas. Nós não precisamos de um milagre para virar boboleta, para nós alçar voo. Nós precisamos ter um processo. O processo é o caminho. O processo é o caminho. E o caminho é sempre você. O meio, o meio, o meio. Nunca fuja dos seus processos. Vamos limpar tudo que está te deixando triste e abalado. Tudo que é belo, tudo que agrada, desinteressa. Nós temos que saber que é algo desinteressado. Tudo que nos agrada, tudo que é belo, é algo que é desinteressado. A gente acha e pronto. Sempre, 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 encare o seu processo, os seus caminhos. Nunca fuja dele. Acordando para a vida, agora você dá licença. Eu vou fazer a limpeza geral do seu corpo. Começando pela cabeça. Sai, mágoa. Sai, tristeza. Toda raiva que eu estou daquela pessoa. Sai do meu corpo. Lembre-se que a cura do corpo, da alma, está na ternura. Devemos ter amor ao próximo, compaixão. Aquela pessoa que te fez o mal, não devolva com o mal. Reze por ela. Peça a Deus para tirar ela do seu caminho, mas que ela viva uma vida de bem. Que ela acorde para a vida, para ser uma pessoa melhor. Tudo está sendo limpo em você. E sua alma está leve. E com essa pena, você vai alçar voos. E seu processo será maravilhoso. Tudo que você almejar vai dar certo. Coloque isso na sua cabeça. Primeiro medalhizo. Depois agradeço. Coloco na mão de Deus para que tudo dê certo. E todo processo será encaminhado conforme o seu desejo. Vamos agora fazer a limpeza total. A limpeza total da sua vida depende da sua cura, da alma, da mente, do corpo. E essa cura se resume no amor. Tenha ternura por tudo que você faz. Desde uma cozinha que você vai fazer uma comida. Desde o levantar que você escova os dentes. Pede o cabelo, se não, o texto, o processo do dia. Que é elaborar tudo que você deseja e vai fazer. Seja nos estudos, no trabalho. Tudo vai dar certo. Está dando certo. É assim que temos que pensar. Tudo vai dar certo. Está dando certo. Está dando certo. Já deu certo. Muito bem. Muito bem. Estou muito feliz que você já está se sentindo aliviado. Ótimo. Foi tudo tirado de você. Sua energia está pura. A limpeza foi feita. Agora é você ter gratidão. E pensar... Que somos como penas leve. A vida é simples demais para nós complicarmos. Viver, ser feliz. Basta você ter ternura. Um olhar de gratidão ao seu próximo. E um olhar todo especial a você. Se ame. Cuide da sua saúde. Cuide da sua alma. Cuide da sua razão. Para que tudo que você elabore, dê certo. Não desanime. E nós fomos feitos para lutar e vencer. Cuide da sua saúde. Shalom. Soninho. Soninho. Relaxe. Relaxe. Soninho. Soninho. Relaxe. Relaxe. Você está ótimo, não tem mais nada, 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 nada. Você está purificado e o processo está perfeito, agora é só você seguir com amor e ternura. Tudo está excelente, uma boa semana para vocês, tchau, até a próxima vez, tchau. O soninho está chegando, o soninho chegou, soninho, soninho, relaxe, relaxe, soninho, soninho, relaxe, relaxe, tchau.